Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que se faz um degradê em apenas 20 minutos. Tem muita gente que tem dificuldade, né? Pô, acaba demorando um pouquinho a mais e tal, o cliente reclama. Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar nessa questão, com dicas super importantes pra que tu consiga fazer um degradê em apenas 20 minutos. E outra coisa, eu tenho um bônus aqui agora pra ti. Eu tô disponibilizando uma aula gratuita pra tu te desenvolver e virar um barbeiro diferenciado. Pra assistir ela é super simples, é só clicar aqui em cima. Vai lá, clica, assiste, te desenvolve e te diferencia no mercado. Certo? E aqui a gente vai pro vídeo. Esse degradê aqui eu vou começar do pente 3. Eu quero deixar ele um pouco mais escuro. A gente tem que observar algumas coisas quando vai fazer um degradê, principalmente nessa região aqui. Geralmente essa região é um pouco mais escura, tem um afundamento maior. No caso dele não, ó. Falta um pouquinho de cabelo aqui. É bem natural, né? Tem essas variações e tal. Então a gente observa pra saber qual pente que nós vamos passar. Se eu passar um pente 2 aqui, vai ficar muito claro e logo vai se destacar essa região. Por isso que eu vou com pente 3. Obviamente eu vou passar o pente 3 e ainda assim vai ter um destaque. Porque isso daqui é naturalidade do cabelo dele. Mas a gente tenta fazer o melhor trabalho possível. Legal? Pra esconder, o que a gente pode fazer? Pigmentar. Certo? Então a primeira coisa, passar o pente 3. Vamos lá. Como é que eu faço? Pra deixar o meu degradê mais rápido? Tem algo que o pessoal faz e que isso acaba atrapalhando bastante, que é estender demais o movimento. Então por exemplo, eu vou passar o pente 2 aqui. Eu sei que lá embaixo, depois eu vou ter outros pentes. Então não tem necessidade de eu começar o movimento lá de baixo. Não, eu escolho a faixa que eu tenho que trabalhar, venho e trabalho só nela. Não preciso fazer isso aqui, ó. Esse movimento faz com que tu perca muito tempo. Então escolhe o local que tu vai trabalhar e trabalha só nele. Agora eu vou trabalhar com pente 1,5. Na mesma ideia, trabalhando sempre na mesma faixa pra gente ganhar tempo. Vamos lá. Agora eu vou trabalhar com pente 1. Alavanca aqui pra baixo. Tem dois detalhes que nós temos que prestar atenção quando vamos fazer um degradê. Primeira coisa. Quando tu vai espaçar um pente, o pente 1 por exemplo, tem que ficar extremamente homogêneo a região que tu passou. Ou seja, cada fio tem que ter exatamente o mesmo tamanho naquela região que tu passou o pente 1. Quando tu vai espaçando os pentes aqui, o cabelo ele tem variação de cor. E tu tem que estar observando todas essas variações e já tentar ir corrigindo pra que tu ganhe tempo. Porque se tu fica acumulando isso, lá pro final tu vai ter que voltar, vai ter que trabalhar, vai ter que descobrir qual é o pente e tal. Então acaba demorando um pouco mais. Uma dica pra vocês observarem esses dois pontos, pra que vocês consigam agilizar ainda mais o corte de vocês. Certo? E aqui a gente vai agora pro pente 1, alavanca pra cima. Bora lá. Agora a gente vai trabalhar com pente meio. Agora aqui ó, eu vou passar direto a zero. Não vou nem passar a zero alta. Eu tô achando aqui que eu vou conseguir com tranquilidade passar a zero sem marcar. Ah, Felipe marcou. Então beleza, a gente já iria passar outra antes, né? Se marcar aqui, depois eu venho na zero alta e desmarco. Bacana? Então agora aqui ficou a marcação, né? Mas tentamos, eu acho que isso é muito positivo. Se ficou essa marcação, a gente vai resolver trabalhando com a meio, com a zero alta. Vamos lá. Então agora aqui, a gente vai colocar como extra para o cliente, que é utilizando Atatulli. Atatulli é algo que tu pode descobrir a mais, se tu quiseres conhecer e colocar dentro da tua barbearia, tem um site aqui na descrição do vídeo e também um cupom de desconto de 10%. Vai lá e aproveita. Bem simples de colocar, vou criar um suspense no que eu vou botar aqui, né? Vou tirar o plástico que ela tem, tiro o plástico, coloco ela aqui, pressiono ela, que aí já vai ficar. Aí eu vou molhar a parte de trás. Ó, agora seguramos por 30 segundos. Então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo e que a partir dele consigam fazer um degradê em apenas 20 minutos. Também vale lembrar que nós estamos disponibilizando uma aula gratuita. Para assistir é só clicar no link aqui em cima. Vai lá, aproveita. Muito legal, é super detalhado, muito mais do que está aqui no YouTube. É uma grande oportunidade que nós estamos oferecendo para vocês. Certo? No mais, se tu queres me acompanhar diariamente, 9 horas da noite no YouTube, é só se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.